Aleluia! Fogo Santo! Deixa esse fogo te aquecer, meu querido! Glória a Jesus! Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Fogo Então sinta, meu irmão, ó glória a Jesus! Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Senhor Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Fogo Este fogo é poderoso É fogo pentecostal Vai queimando o pecado Desfazendo todo o mal Igreja, fique ligada Muito fogo pentecostal Muito fogo vai descer Até o crente gelado Vai ser cheio de poder Eu creio Fogo Santo, Santo Fogo É o que está descendo agora É o que está descendo agora Quando o fogo de Deus Quando o fogo de Deus ora Foi de água pra correr Abra a boca e toda a glória Deus tem vitória pra você Fogo Santo, Santo Fogo É o que está descendo agora Fogo Santo do Senhor Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Santo, Santo Fogo Sinta meu irmão Consolador É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Santo, Santo Fogo É o que está descendo agora Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Santo, Santo Fogo Fogo Santo, Santo Seu da glória, ouve o santo do Senhor, agora!